É essencialmente uma coisa que eu tenho necessidade, tanto para mim, como o sangue, como cor das beias, ou como o pão que eu tomo quando tenho fome. Quando aquilo que eu canto, os poemas que eu canto, a coisa se estabelece, nós e alguém, através da canção, é forte, firme, a canção cumpre o seu papel. A canção é uma ponte entre todos. Corpo de nascido, canção, toque-te e respiras, toque-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Cantando é como se dissesse, estou aí. Cantando é um ego que me nega, ato de amor. Corpo de nascido, canção, toque-te e respiras, toque-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Cantando é como se dissesse, estou aí. Corpo de nascido, canção, toque-te e respiras, toque-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Corpo de nascido, canção, toque-te e respiras, toque-te e respiras, toque-te e respiras, toque-te e respiras, toque-te e respiras. Canção, casa do bum, viagem do homem para o homem Meu pedaço de pão, de rosa de maio Criança a rir da madrugada, criança a rir da madrugada Criança a rir da madrugada, criança a rir da madrugada